De vermelho vai dar a saída a equipe da casa, o time do Boa Esporte, o Palmeiras hoje todo de branco, árbitro apita, bola rola, você curte! É a Série B do Campeonato Brasileiro! Aí você vê o Marcelinho, o Paraíba pra cobrança do escanteio aqui do lado esquerdo, vem bola pra dentro da área, o desvio! Gol do Boa! Fernando Caranga! Na primeira chegada do time de Varzinha, a torcida faz festa, o cruzamento na cobrança do escanteio, e o Fernando Caranga subiu pra desviar ali na entrada da pequena área, repare! Ele chegou antes dos zagueiros do Palmeiras, desviou, tirou do goleiro Bruno e abre o placar com pouco mais de dois minutos, já é um choque pra esse time que já tem tantas alterações, Caio! E que não pode acontecer principalmente em início de jogo. Estamos passando pela marca dos 10 minutos, olha o Caranga, roubou do Henrique, Henrique não conseguiu a falta, Caranga bateu, defendeu o Bruno! Esse lance deixa absolutamente claro o que disse o Caio, né? O time não tá ligado, o time entrou meio sonolento. Tocou o Marcelinho paraíba, traz pro pé esquerdo, vem a batida! Chegou a tocar na bola o Bruno, escanteio para o Boa! Marcelinho paraíba, trouxe pra perninha esquerda, bateu alto, Bruno teve que tocar a bola e mandou pra fora. Na quarta finalização do Boa contra duas do Palmeiras, hoje ainda não marcaram. Olha que boa jogada do Ananias, foi pra linha de fundo pela esquerda, cruzamento, Douglas! Ananias! Mergulhou para fazer a defesa! De novo o Felipe, gira para cima ali do Rodrigo Souza, tentou enfiar da grande bola para o Ananias, fez o corte, a finta batida, foi fora! Para levantar o torcedor do Palmeiras em Varginha! Uma grande enfiada de bola do Felipe Menezes, você vai ver o corte do Ananias que buscou aqui o canto esquerdo, a bola passou por pouco, saiu raspando a trave. Talvez no melhor momento do Palmeiras até aqui no jogo. Ananias aperta, Marcelinho Paraíba está aberto lá na esquerda, no mano a mano, ele bateu cruzado, olha o caranga! Agora furou o Penel, ele entrou livre, acabou escorregando e quase, quase faz o segundo gol da equipe do Boa Esporte. Numa rara chegada, diga-se de passagem do Boa nesse segundo tempo, mas olha só como ele aparece, o Henrique não acompanhou, né? Ele estava atrás do Henrique quando a jogada começa, ele chega sozinho lá na frente, o Henrique não foi com ele. Olha o Henrique cruzando a bola para dentro da grande, ela vai sobrar no Ananias, um foguete! A bola pegou na rede, mas pelo lado de fora, uma bomba ali do Ananias, veja aí o passe e cruzamento do Henrique, né? Já estava aqui no ataque, a bola passa por todo mundo, Kardec tenta ali de cabeça, o Ananias de primeiro. Óbvio que mais para frente o Palmeiras vai começar a pensar em título, mas em acesso a coisa está realmente tranquila. Olha o Luiz Felipe cruzando, nada, chega o Kardec, toca de cabeça, Serginho, tapa na bola! O juiz está dando escanteio! Allan Kardec não se conforma, ele cabeçou no chão, a bola ia passar direto, tudo começa lá atrás na antecipação do Thiago Alves. Aí o cruzamento do Luiz Felipe, o Kardec cabeceia, bola não sai, o Serginho bate e o goleiro desvia. Vem de novo a bola, Douglas tira, vem para fazer o corte o Luiz Felipe, vem de perna esquerda, dobla! Mas, defesaça do goleiro do Boa, Felipe Menezes, o Palmeiras aperta, vem de novo o cruzamento para a área, subiu, tocou, o Serginho, a bola passa. Vai cair aqui na esquerda, Rony, recomeçou, Fernandinho e Tome, bola para o meio da grande área, Douglas sai para dar um soco, olha só, abre o Felipe Menezes! Que beleza, a bola saiu aqui do outro lado, de 15 mil pessoas, mas é claro que eles são maioria, são frustrados, mas o pessoal do Boa não está nem aí, né? Festejam até aqui a vitória, olha o Juba, tocou para o Fernando Caranga, travado, voltou para ele, defendeu o Bruno! De novo o Fernando Caranga teve a chance, olha só, a bola que sai lá do goleiro, né? Do Douglas, o Juba disputa espaço, ganha ali do Márcio Araújo, aí a chegada do Caranga, ele fura na primeira bola, e aí na segunda tentativa já estava caído, desequilibrado, o Bruno botou a bola para esse canteio. Aí o Henrique, de novo o Fernandinho, Felipe Menezes vai arriscar daí, tira o direto, Douglas! Outra defesaça do goleiro do Boa, no chute forte do Felipe Menezes. Você confere de novo a bola, veio serpenteando. Apita o árbitro, fim de jogo em Varginha! Deu um gol a esporte por 1x0, o gol do Fernando Caranga!